Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Houve problema na primeira transmissão da Kazé TV no YouTube, de um jogo do Botafogo no Campeonato Carioca. A exibição travou aos 19 minutos do segundo tempo, e retornou apenas aos 26 minutos na partida contra o Aldax. Na Twitch, a transmissão seguiu normalmente sem problemas. No momento da queda, cerca de 150 mil torcedores assistiam a partida no YouTube. A galera acompanhando no YouTube percebeu probleminha no sinal, ficamos fora na parada técnica e mais uns 3 minutos, não houve lances de perigo. Pedimos desculpas pela falha e seguimos com a transmissão, disse o narrador Luiz Felipe Freitas. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Váforo, 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 V